Tamo te deixando em transe, é de parar o transe, tudo fica ua Com os três pés na porta, não tem din-dom-dom Bela Mayra e Flavinha dispensa apresentação Yes, passa a visão Um é pouco, dois é bom, mas três é bem melhor É assim que a gente chega, não pense que alguém só é de perfeito dominó Só vem cá, vem curtir o som É de perfeito dominó Só vem cá, vem curtir o som Tamo te deixando em transe, é de parar o transe, tudo fica ua Bem na frequência desse som, elas tem o dom e todo mundo vai ua Um é pouco, dois é bom, mas três é bem melhor É assim que a gente chega, não pense que alguém só é de perfeito dominó Só vem cá, vem curtir o som É de perfeito dominó Só vem cá, vem curtir o som Tamo te deixando em transe, é de parar o transe, tudo fica ua Lá Lá Vem na frequência desse som, elas tem o dom e todo mundo vai ua Tamo te deixando em transe, é de parar o transe, tudo fica ua Lá Lá, ua Lá Transe, é de parar o transe, tudo fica ua Lá Lá Um é pouco, dois é bom, mas três é bem melhor É assim que a gente chega, não pense que alguém só é de perfeito dominó Só vem cá, vem curtir o som É de perfeito dominó Só vem cá, vem curtir o som É de perfeito dominó Só vem cá, vem curtir o som